Música Muito bem amigos da TV Planalto, do Planalto News, eu estou aqui com o Cid Clei, que é o fiscal de postura do município. Cid Clei, como é que está sendo o trabalho de fiscalização dos ambulantes e do trânsito aqui em frente ao cemitério? O que acontece, a gente plantou primeiro aqui uma organização dos ambulantes, conferimos o alvará de todo mundo aqui, o pessoal que está comercializando. E teve muita gente que chegou sem alvará, mas como a gente já tinha avisado, até com uma certa antecedência, o pessoal está providenciando o alvará para poder não gerar problema aqui na hora. Porque tem muita gente que pagou o alvará aqui, então não é justo eu deixar as pessoas que pagaram o alvará e deixar uma que não recolheu. Até porque é barato, não é caro. Mas dentro daquilo que a gente planejou, está tudo sob controle aqui, o pessoal está respeitando bem, não teve briga por local, da barraca. Você pode ver que a circulação melhorou bem aqui. No primeiro dia a gente teve um problema com os carros, cruzando aqui a rua, e a gente solicitou à polícia militar uma ajuda. Ele primeiramente falou para a gente que a gente tinha competência para fechar a rua aqui, e nós providenciamos o fechamento da rua para facilitar o acesso das pessoas aqui. Cidrique, como é que vai ser o seu trabalho em relação à fiscalização aí no município? Como é que vai ser o trabalho do fiscal de postura? E o que o município, o empresário, tem que começar a tomar atenção que antes ele não tinha? Bom, eu acho que o nosso principal problema aqui no município será a respeito dos entulhos, lixo e poda de árvore e calçada. A respeito do lixo e do entulho, a gente já tinha dado informativo da imprensa, que por enquanto a prefeitura vai estar recolhendo esses galhos, folhas, madeiras, para estar destinando um local específico. A respeito do entulho, o que acontece? O entulho, as empresas estavam descartando o entulho de construção no aterro municipal. Só que o que acontece? O aterro municipal é para lixo domiciliar. Então o que estava muito é sobrecarregando o aterro municipal. E o que a gente viu no código de postura é que as empresas, elas têm que dar destinação aos entulhos. As empresas que recolhem o entulho, elas têm que dar destinação ao entulho e não jogar no aterro municipal. A mesma coisa as empresas que fazem poda de árvore, poda de galho. Elas, como você paga o serviço, elas têm que dar destinação às podas de árvore e às folhas também. Então no caso, o lixo que não é doméstico é responsabilidade ou do morador ou da empresa que faz o serviço. Então fica aí essa dica para você que acompanha o nosso canal da TV Planalto, do Planalto News, começar a prestar atenção. Se você contratar uma empresa, cobre dela a destinação correta desse entulho. Porque nós também somos responsáveis pela limpeza da cidade e da rua onde nós moramos. Nós também somos responsáveis pela manutenção de um planeta mais sadio e melhor e mais sem lixo, né? Ou seja, vamos cortar o lixo. Existem projetos de trabalho para que seja implantado daqui talvez um ano, dois anos, uma usina de reciclagem. Onde vai reciclar todo esse trabalho, mas por enquanto ainda está no papel, né? Existem os trâmites legais que são necessários. E nós vamos estar levando para você da TV Planalto tudo que está relacionado a isso. Não perca os próximos programas ou um boletim de notícias. Até o próximo. Um grande abraço.